E aí Como vai agora? Vede, eu comecei a ficar tranquilo naquele momento. Verdade. Vai ser um bom trabalho na vida. É sim. Agora... E a parada, parada, fácil, porque eu já sabia, eu conheci bem, mas tranquila depois quando eu parava. Tudo que? Tudo, toda a vida. Mamma mia, aquela ali, que categoria. A minha paura era aquela, porque eu sabia que ele tirava ali. Que classe, que classe. Brindelli? Coisa tu não o prende? Como não? Pelo menos faça o que ele esbalhe na era de Fitcher. Cedo a federal. Cedo a Obama, a Pantera. O Didi está muito bravo. Muito bravo. Grandíssimo porteiro o Didi. Era uma grande desfida, né? Eu contra o Didi. Mamma mia, bem momento. Vai, Didi, vai. Comunque, eu não li ancora, partito sul a destra e faço uma grande parada. E é ancora concentrado. KK Kaladze. KK Kaladze. KKK Kaladze. Vede? E eu contra o Digi, porque se depender, se agir. Mas agora ali, onde você andou a fazer a parada? Amigo, naquele momento ali, você podia fazer de tudo, então eu fiz o máximo. Eu sou um árvore, eu faço a torna. Eu parava ainda uma outra volta. Mamma mia. Por pouco o Digi não pegava aquela parada ali. Você está indovinado bem, né? É sim, está longe. Mas ele é um grande, como eu faço. Deu Piero é muito tranquilo. Sheva era tranquilo, vede? Vede como era tranquilo. Ele guardava todos, não sei. Guardava toda a telecamera. Eu não sabia em que momento ele devia tirar o rigor. E ele fez o gol disso. E depois ele me procurou. Bravo Sheva, foi feito bem. A Finito. E a Finito, ela é grande. É a casa. É a coroa. E do Pula Copa. Momento... Emocionante. Bravo, Ragazzi. Bravo, Milan. Grande. Esquadra. Ambeleço, ambeleço. Gravou.